A madrugada ainda estava escura E eu já buscava a face do Senhor A madrugada ainda estava escura E eu já buscava a face do Senhor É madrugada de sábado, paz e luz pra você Que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente Em nome de Jesus O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Bezalel pra você e pra toda a sua família também Vamos ter um sábado alegre Com evangelismo Indo às ruas Ganhar almas para Jesus Esvaziar o inferno E encher o reino dos céus Sabe, o povo tem sofrido muito Por falta de conhecimento espiritual E uma coisa maravilhosa que nós fazemos no santuário É a evangelização através dos livrinhos do nosso apóstolo Aqueles livrinhos tão inteligentes Que envolvem a mente da pessoa E traz luz sobre o entendimento dela Que é a revelação Fazendo ela enxergar O mundo espiritual Que define a vida dela A evangelização com os livrinhos É uma bomba É uma dinamite na cabeça De todo inimigo Que trava a batalha espiritual na mente de cada pessoa E faz essa pessoa viver Angustiada Desesperançosa E olhar para o futuro E não ver saída para o sofrimento Mas pelo contrário Se vê escrava do mal Do sofrimento E isso é uma coisa Muito triste Terrível Causada pelos inimigos espirituais Perseguidores de uma pessoa Então Essa forma de evangelizar É uma sabedoria que vem de Deus Para a nossa vida Porque a gente Além de falar do santuário E ser A resposta de Deus na vida daquela pessoa Levando para ela Fé, amor e esperança Contando o nosso testemunho Dizendo para ela Depois que eu entrei no reino dos céus A minha vida mudou E a sua vida também vai mudar Quando você entrar dentro do santuário Começar a sua corrente Nós também Através do livrinho Estamos passando uma mensagem Profunda de edificação espiritual De renovação da mente De despertamento da visão Sabe? Para que ela enxergue Que tudo na nossa vida Acontece duas vezes Uma dentro Que é o campo espiritual E outra fora Que é o campo material Que você desfrute desse sábado E aproveite para ganhar Muitas almas para Jesus Através da evangelização Através dos livrinhos No santuário E que Deus te abençoe Rica e abundantemente A você e toda a sua família também Nós que estamos nesse clima espiritual forte Do trabalho da forca Vamos enforcar nossos inimigos E dez dias depois Como está na palavra de Deus Exatamente Vamos estar no Monte Manaim Celebrando o Purim Celebrando a mudança de sorte Que Deus fará na nossa vida Fazendo com que possamos Ter total domínio da situação Nenhum inimigo de pé E entrando o ano novo Para fazer do ano novo novo Não é mesmo? Vitórias, conquistas Coisas que até então Só sonhávamos Idealizávamos E no próximo ano Iremos conquistar pela fé Porque o principal Para garantir vitórias Duráveis na nossa vida Nós estamos fazendo Nesse dia 13 do mês de Hadar Que é enforcar os nossos inimigos Antes que eles nos enforquem Inimigo espiritual é assim Ou você Derruba ele Para você ficar de pé Ou se você não derrubá-lo Ele de pé Ele te derruba Porque os teus inimigos Não medem esforço Para ver a sua destruição Mas os meus também Com o inimigo não se brinca E com Deus Muito menos Não é? Pensem nisso Vamos neste momento A reflexão dessa madrugada Com o bispo Dom Luiz de Carvalho É madrugada É madrugada E mais de uma vez Eu me coloco do seu lado Na unidade do Espírito Apostólico Neste momento de oração Neste momento de reflexão Daqui a pouco Aposto a sol Daniela Carvalho Vai orar por você Nós estamos numa semana decisiva Eu quero ser bem direto Com você hoje Porque eu estou muito preocupado Eu liguei para uma senhora Na tardezinha Desta sexta-feira Ela não falta no santuário E quando foi Esta sexta-feira Ela faltou E foi parar no hospital Ela disse que O relógio despertou Ela vai às sete da manhã E que deu uma preguiça nela Ela falou Eu vou na das dez Quando chegou na das dez Ela não conseguiu ir Eu vou na das três Aí eu liguei para ela Eu vou na das três Quando foi na das três Ela não foi Quando foi a tardezinha Antes da reunião das sete Eu fiquei sabendo Que ela estava no hospital E o que ela falou Que ela Bateu Uma preguiça nela Que ela falou Que era mais tarde Mais tarde Que era feriado E ela queria dormir um pouco mais Descansar um pouquinho E nisso Foi batendo um desano nela Sentiu o corpo pesado Ficou assim As forças Do corpo Começou a passar mal Foi parar no hospital Foi parar no hospital Os médicos não descobrem Está internado Não sabe o que fazer Não consegue sair do hospital Não está sentindo Mas os médicos não entendem O que é que é estar atento Não tem que ficar para fazer exame O que é que eu quero que você entenda Tudo que o teu inimigo quer É uma brecha É que você Deixa as coisas de Deus de lado Esquece que ele está de olho em você Para querer te atacar Cuidado Todo cuidado Ainda é pouco Quem vê cara Não vê coração Você não sabe Onde o teu inimigo está Não brinca com isso não Cuidado com o mundo espiritual Cuidado com o mundo espiritual Eu disse aqui Em uma dessas madrugadas O caso de uma criança Que os espíritos mandavam ela pular Pula que eu te seguro Pula que ninguém via nada E ela conversava com os espíritos Sabe Nós estamos vendo Nos últimos tempos Cada tragédia Que está acontecendo O amor de muitos Se esfriando Pessoas caindo na fé Pessoas Sendo vítimas De trabalho de esquerda Não pare Cuidado Nós estamos Nesse domingo agora Muita gente cumprindo O seu voto Para enforcar seus inimigos E dia 13 Quarta-feira O último dia Mas a pessoa tem que fazer A sua parte A pessoa tem que fazer A sua parte Isso não é brincadeira não A pessoa precisa Fazer a sua parte Antes que seja Tarde demais Vamos um louvor E voltamos com a oração Com o apóstolo a sol Daniela Carvalho Como Davi Eu posso dizer Como Davi Eu nasci pra vencer Procure saber O que aconteceu Com os meus inimigos Se encontrá-los Você vai saber Que não ficou Nenhum de pé Se encontrá-los Você vai saber Que não ficou Nenhum de pé A força de Deus Conspira pra mim Eu tenho um pacto Com o arcanjo Miguel Em Manaim A força de Deus Conspira pra mim Eu tenho um pacto Com o arcanjo Miguel Em Manaim É minha fé É minha fé É minha fé Inimigo meu Não fica de pé É minha fé É minha fé Inimigo meu Não fica de pé É minha fé É minha fé Inimigo meu Não fica de pé É minha fé, é minha fé Inimigo meu não fica de pé Não fica de pé Não! Como Davi eu posso dizer Como Davi eu nasci pra vencer Procure saber o que aconteceu com os meus inimigos Se encontrá-los você vai saber Que não ficou nenhum de pé Se encontrá-los você vai saber Que não ficou nenhum de pé A força de Deus conspira pra mim Eu tenho um pacto com o arcanjo Miguel Em Manaim A força de Deus conspira pra mim Eu tenho um pacto com o arcanjo Miguel Em Manaim É minha fé, é minha fé Inimigo meu não fica de pé É minha fé, é minha fé Inimigo meu não fica de pé É minha fé, é minha fé É minha fé, é minha fé Inimigo meu não fica de pé É minha fé, é minha fé É minha fé, é minha fé Amém Amém Bispo Dom Luís de Carvalho Graças a Deus Vamos neste momento Nos regozijaremos Nos regozijaremos nesse dia maravilhoso Do santuário Mês de Adar A forca está no seu pescoço Ou no pescoço do inimigo A forca é um casamento infeliz Uma dívida que você não consegue pagar Um laço armado para te prender e impedir de realizar seus projetos Dia 13 é o dia em que Deus elimina os inimigos do seu caminho e da sua vida Se você está satisfeito com tudo em sua vida, você não precisa fazer nada para mudar a sua sorte Mas você que está escravizado por vícios, escravizado pela inveja, amarrações, doenças mandadas Você que está escravizado por problemas financeiros, dívidas, perseguições espirituais, problemas na família, falência no casamento Ou tem a sua vida sentimental arruinada por trabalhos de esquerda Dia 13 de dezembro É o dia da ação de Deus na sua vida Entrega do jejum de Adar Pois os profetas do altar Juntos com nossos apóstolos Adelino de Carvalho e apóstola Sol Daniela Carvalho Vão se vestir de pano de saco e abrir um jejum forte em seu favor Para quem está determinado Para quem está determinado a tirar a forca do pescoço Deus vai mudar a sua sorte Vai derrubar Vai derrubar Vai derrubar O meu Senhor me deu o poder O poder da fé para acreditar Graças a Deus está esse momento de oração Lembrando que hoje é sábado Hoje é sábado Sábado Forte, alegre, abençoado Dia do bloco na rua Evangelismo Jovens Os evangelistas Que tem essa missão de Deus De ir a frente E transmitir a mensagem da fé, da esperança Levando o evangelismo As criaturas A todo o mundo, né? Todo mundo Aos filhos de Deus Agora eu falo para você Não cruze os seus braços Não sei que tem uma obra para fazer Para Deus, faça Existem pessoas que Elas já entenderam Que quando ela ganha alma Ela recebe um galardão maior ainda Então hoje é dia de evangelismo Amanhã, domingo, é dia de Santa Ceia Sete da manhã Dez da manhã Três da tarde E às dezoito horas E dia de você cumprir com o seu propósito Não deixa para cima da ordem Cuidado Inimigo é sujo E tem que prestar atenção Todo cuidado Ainda é pouco Deus abençoe seu sábado Um excelente sábado para você Bezalé para você Paz e luz Deus abençoe Evangelismo já 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 É muito importante Tem que ser corajoso Enfrentar o inimigo No evangelismo Tem que ter na audácia Ousadia e fé Tem que ser da galera Tu já é Evangelismo já! Evangelismo já! Evangelismo já! Evangelismo já! Evangelismo já! Evangelismo já! Iá! Iá! Vamos em frente De casa em casa Pelas ruas e praças Sempre contentes Aqui é o já é Deixar com a gente O evangelismo Evangelismo já! Evangelismo já! Evangelismo já! Evangelismo já! Evangelismo já! Evangelismo já! Iá! Iá! Podem vir chegando Se aproximando Se aproximando Podem vir cantando Com toda alegria Se quiser dar um glória Você pode dar Você pode dar Aqui é o jaré Veio pra triunfar Oh glória! Oh glória! Aleluia! Aleluia! Oh glória! Aleluia! 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 Aleluia Vamos em frente De casa em casa Pelas ruas e praças Sempre contentes Aqui é o Jaé Deixa com a gente O evangelismo Evangelismo já 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 Iá Iá Podem vir chegando Se aproximando Podem vir cantando Com toda alegria Se quiser Se quiser dar glória Você pode dar Aqui é o Jaé Veio pra triunfar Oh glória Aleluia Oh glória Aleluia Oh glória Aleluia Oh glória Oh glória Aleluia Aleluia! Glória a Deus! Que maravilhoso a começarmos mais um dia juntos. Na oração da madrugada que você tenha um dia abençoado cheio de paz e luz. A paz que excede todo o entendimento que vem do príncipe da paz, Jesus Cristo e te faz transbordar no seu interior. E a luz que vem de Jesus pela revelação do Espírito trazendo luz para o nosso caminho como lâmpada para os nossos pés. Deus abençoe você e eu quero deixar aqui os dados da conta do altar do Monte Manaim para você fazer o depósito da sua oferta. Deus tem te abençoado através da oração da madrugada? Se Deus tem te abençoado através da oração da madrugada dê a sua oferta para Ele continuar te abençoando através desta ferramenta que tem abençoado milhões de vidas em todo o mundo. Vá numa agência Itaú e deposite a sua oferta ao Tardo Monte Manaim Banco Itaú Agência 31 sete e nove conta corrente trinta e quatro vinte e três três dígito seis Banco Itaú Agência trinta e um sete nove conta corrente trinta e quatro dois três três dígito seis Caixa Econômica Federal Agência dezessete quatro meia Operação zero zero três conta vinte e cinco vinte e sete dígito nove Você pode mandar a foto do comprovante do depósito da sua oferta para a nossa equipe através do WhatsApp prefixo trinta e um nove nove um quinze quinze quarenta e três prefixo trinta e um nove nove um quinze quinze quarenta e três Deus te abençoe bom dia Celebration porque a vida precisa ser celebrada Dia vinte e três de dezembro no Monte Manaim viveremos uma noite de adoração e homenagem ao Rei dos Reis Jesus o nosso Salvador Santa Ceia de Natal com o apóstolo Primaz Adelino de Carvalho Oscar melhores do ano banquete do rei Salomão em um jantar especial de Natal ação de graça ceia de Natal adoração a Jesus que nasceu no meu coração e o show Celebration com a apóstola Sol Daniela Carvalho Celebration Dia vinte e três de dezembro no Monte Manaim porque a vida precisa ser celebrada